Você tem aquele adesivo que tá no meu caderno? A gente podia trocar. Você tem alguma? Ah, eu não tenho nenhuma. Você podia me dar, né? Meninas, vamos brincar de polícia ladrão. Vamos, vamos? Vamos? Brincar de polícia ladrão. Vamos, gente. Vocês estão esperando pra quê, hein? Olha, Sofia, não vamos brincar com ela e nem com as pessoas que vão brincar com ela. Ah, por quê? Só porque eu sou amiga dela? Pode ir parando aí, tá? Não é, gente? Não não vim. Ah, Keila, agora essas duas aqui resolveram ficar de mal pra minha amiga ficar falando que ela é mentida e ficar de belém-belém, blá-blá-blá. O que é que tem? Não precisa estar de bem pra gente brincar. Ah, Keila, você tá doando elas também, é? Não tô doado de ninguém aqui, não. Olha, acabou a palhaçada. Eu vou chamar logo o educador. Você não vai chamar nenhum tutor e a gente pode resolver assim cara a cara, meu. Ah, parece que é bebezinho. Senta aí, Keila. Senta aí, Débora. Hoje que eu acabo com essa história. Como foi que aconteceu tudo isso, eu quero ouvir do começo até o fim. Agora e o português corre, pra me entender direito. Que? Pra falar o quê? Como começou essa palhaçada? Assim, tudo começou na aula de dança. Eu tava indo lá tirar o meu sapato pra me dançar melhor. Aí, ela pegou e veio aqui e me perguntou assim. É, você vendia queijo gongonzola? Queijo gongonzola? Ou é queijo gorgonzola? Vai esse aí mesmo, é esse? Mas por que ela disse isso? Porque tava um chulé no pé dela, que parecia que tinha um rato morto. Mas eu fui eu que tive piolho, porque não lava a cabeça. Para com essa palhaçada! Vamos conversar. Vocês já ouviram falar da Guerra Fria? Pois é, é a mesma coisa que vocês. Você é os Estados Unidos e você é a Rússia. Eles sempre brigavam, não paravam de brigar. Aí, tipo, achavam que era um mais forte que o outro, outro mais forte. Falaram, ah, vou te bater, vou te quebrar, amanhã eu te pego na rua. Ah, vou te dar um cacete. Aí, eles só ficavam nessa história. Aí, teve as Olimpíadas, aí a Rússia jogou primeiro. Ninguém dos Estados Unidos foi lá. Aí, depois, a Olimpíada foi nos Estados Unidos. Aí, a Rússia falou, eu não vou. Vamos ver se eu vou. Tá tirando com a minha cara? Não vou, Joe. E você? E você? Estão parecendo igualzinho. Ah, eu não vou brincar com ela, porque ela não é minha amiga, suas amigas não brincam com ela. Quem é que sai perdendo? Ah, Sofia, eu acho que eu tô entendendo o que você tá falando. Quem tá perdendo são as amigas. Exatamente. E vocês duas, está resolvido? Vão parar de brigar? Sim. Vai. Vamos agora dois ou um pra ver com quem que tá. Dois ou um. Ah, tá que bom. Ah, tá que bom. Ah, tá que bom. De novo. Ah, tá que bom. Ah, tá que bom. Ah, tá que bom. Ah, tá que bom.